Olá meus amores, bem vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma receitinha nova no meu canal, meus queridos. Hoje vamos fazer uma tarte de maçã, com docinho de maçã caseiro. Vamos lá preparar a nossa tarte deliciosa, meus queridos. Vamos à receita. Eu já tenho aqui 1 kg de maçã, que já descasquei, já cortei aos bocadinhos. Deixei estas para vocês verem como é que eu estou a cortar. Aos bocadinhos, o mais pequenino possível, porque se não fizer falta, eu nem vou ralar o doce. Vou deixar assim, porque eu gosto do doce com bocadinhos de maçã, pronto. Não gosto dele muito passado. Eu já botei um pouquinho de limão, de sumo de limão, para a maçã não oxidar, mas... Já estou aqui a descascar, 1 kg de maçã, tinha mais ou menos 8 maçãs. Não são muito grandes, são médias. E vocês escolham, eu estou a usar a Golden, aquela maçã pequenina, que se compra, que é a mais baratinha, para o que é serve, para o doce. Então, eu estou a usar esta. Tinha mais ou menos 8 maçãzinhas e era 1 kg de maçã. Estão a ver que já está? Acho que não tem mais nada, tem aqueles bocadinhos só ali, mas... Temos que ver, para não ficar nenhum bocado inteiro, não é? Cortamos assim, fininho. Esta tarte fica uma delícia. É uma tarte diferente, acho que eu tenho no canal, que eu já tenho algumas, e todas elas são diferentes. Não são iguais. Eu gosto muito dos doces de maçã. Tudo o que leva a maçã, encanta-me. Adoramos a maçã. Eu, por menos, o meu marido também gosta. Mas eu sou doida por bolos de maçã. Adoro. Então, tento sempre fazer diferente. A maçã rende muito. Olhem, 1 kg de maçã, um tacho quase cheio. Já viram? Vamos lá fazer a nossa tarte de maçã deliciosa. Para já, isto é o doce. Acho que já não tem mais nada. Estão a ver? A de baixo não está tão oxidada, bem? Porque levou o sumo. Foi logo a primeira. Temos que misturar bem, envolver bem, que é para o sumo de maçã entranharem toda. Pronto. Agora, então, que já tenho aqui o quilo da maçã, mais ou menos 8 maçãs médias, vou colocar aqui colheres de açúcar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis colheres de açúcar bem cheinhas. O açúcar, estou a usar o amarelo. Dois paus de canela. Uma saquinha de açúcar de baunilha. E 100 ml de água. E agora, levamos ao lume, para cozer. Já está a ferver. Estão a ver? Vai soltando o líquido do açúcar. E eu cheguei a miel de água que eu coloquei, ao princípio. E agora já não se coloca mais líquido nenhum, nada. Deixamos cozer. Assim. A fogo médio. Deixamos cozer até a maçã ficar bem cozidinha. Estão a ver? O doce já ferbeu em meia hora. Retirei os paus de canela. E vamos amassar um pouco. Não quero torturar. Eu como gosto de sentir os pedacinhos da maçã. E depois como quero fazer a tarta, então gosto mais assim. Amasso só com esta peça. Está aqui um doce. Muito bom. Estão a ver? Os bocadinhos da maçã. Agora vou deixar arrefecer. Vou apagar o fogão. Desculpem. Vou deixar estar assim. Até arrefecer. A vitro ainda mantém quente. E enquanto estiver, vai ficar assim. O doce já está pronto. Já arrefeceu. O doce de maçã. Estão a ver? Não ficou muito passado. Porque eu não quero. Eu quero que fique assim. Mas se vocês gostarem mais passado, podem passar. Com a varinha. E fica mais fininho. Estão a ver? Eu não quis triturar mais. Ficou assim. Como vocês viram. Tenho aqui a minha forma. Tem 26 centímetros de diâmetro. Tenho aqui uma massa folhada. Que vou colocar dentro. Juntamos bem. Apertamos. E cortamos. Picamos. Picamos. Fazemos uns furinhos. Ou com um garfinho. Ou com uma faca. Com esta peça. Estão a ver? Estão a ver? Só que para dar aqui nas beiras não dá muito jeito. Então tem que ser com um garfinho ou com uma faquinha. Isto é bom para superfícies quando estão todas esticadas na mesa. Pronto. Está picadinha. Guardo esta massa. E coloco o doce dentro. A minha forma tem 26 centímetros de diâmetro. É mais pequena do que o normal. Por isso é que sobrou aquela massa. Se vocês fizerem na forma normal. A medida normal da massa folhada que compramos de compra. Não sobra massa nenhuma. E os doce já se espalha mais. Pronto. Já está aqui tudo. Agora tenho. Três maçás. Não sei se vou gastá-las todas. Mas já estão lavadinhas. E vou cortar. Vou cortar duas. Depois logo vejo se faz falta mais. Vou usar a casca. Vou colocar assim. Por isso é que eu disse que já estão lavadinhas. Porque como não é para tirar a casca. Tem que ficar bem lavadas e secas. Então vamos. Eu tenho aqui. Outra massa folhada. Que vou precisar. Não de toda. Mas por menos de metade. Então. Eu nesta receita. Preciso de duas massas folhadas. O resto num desperdício. Guardo no frigorífico. E serve para outra receita. Vou cortar assim. Mais ou menos. Um dedo. Depois também vimos. Então vamos agora. Vou guardar aqui isto. Vamos retirar tudo. E vamos preparar a nossa receita. A nossa tarte. Começo por colocar. A maçã. Assim a toda a volta. Agora coloco. Uma tirinha. Vou usar a mais grossinha. Porque esta primeira camada. Eu já que tinha cortado. Eu vou usar esta tirinha. Vamos então começar. A colocar a massa. Colocamos assim a massinha. A toda a volta. Vamos colando com os dedos. Assim. Vou usar a outra. E depois cortamos à medida. Até onde der. Assim. Estão a ver? E agora vamos. Voltar a fazer o mesmo. Onde temos a emenda. Tentamos colocar. Uma inteirinha. Estão a ver aqui? Que é para o desenho ir ficando sempre bonito. Coloco outra tirinha. E fazemos assim. O mesmo processo. A nossa tarteira toda a volta. Esta tarte de maçã. Fica muito boa. Porque nós ao mastigarmos. Sentimos o crocante da massa folhada. É deliciosa. Agora aqui corto. Assim. Estão a ver? E vamos continuar. E a maçã. Se não chegar. Colocamos mais. Eu não quis estar a cortar mais. Para ela não oxidar. Podia sobrar. E depois. Tinha que se comer. Por isso é que eu não coloquei mais maçã. Não cortei mais. Desculpem. Mas se fizer falta. Cortamos mais maçã. E continuamos. Dá um bocadinho de trabalho. Claro que dá. Mas vale a pena. Que no final. Dizemos assim. Valeu a pena o trabalho. Ficou deliciosa. Fica estaladiça. Fica muito boa. Meus queridos. Assim. Continuamos. Guardo a massa. Já para o frigorífico. Para não se estragarem. A nossa tarte. Olhem que bonita que ela está. Vai ao forno. A 180 graus. Já está quente. Já está ligado. Com as duas resistências ligadas. A de cima e a de baixo. E agora vai mais ou menos. Por 30 minutos. Ao forno. Mas já vos digo o tempo. Que levou a assar. A tarte já saiu do forno. Está morna. Levou 40 minutos no forno. A 180 graus. Vamos então desenformar. Ainda está um pouquinho quente. Vou deixar arrefecer um pouquinho mais. Sem esta parte. Que é para arrefecer mais dos lados. Estão a ver? Mas ainda está quente. Quero tirar a parte de baixo. E depois vou ter que deixar arrefecer um pouquinho mais. A nossa tarte já está aqui desenformada. Ficou linda. Olhem para ela. Que bonita que está. Altinha. Está muito bonita. E está estaladiça. Agora é assim. Ou polvilhamos com o açúcar em pó. Ou com canela. Eu não vou polvilhar com açúcar. Porque o doce de maçá já ficou doce. Bastante doce. E eu não quero o açúcar. Então vou polvilhar com canela. Mas pouca também. Não é? É só mais para dar um pouquinho de cor. E eu gosto do sabor da canela. Assim. Estão a ver? Depois colocam a gosto. Ou mais canela. Ou menos canela. Conforme gostarem. Vamos então abrir e provar esta delícia. Olhem que beleza. Que tarte de maçá boa. Vamos então provar esta delícia. Vou tentar apanhar um pouquinho de tudo. Está uma delícia. Eu adoro estas tartas de maçá. Para comer ao lanche. Vai de maravilha. Meus queridos. Eu coloquei a maçá amarela. E a maçá vermelha. Mas vocês podem colocar a maçá que tiverem em casa. Ou a que mais gostarem. Podem fazer o doce com uma maçá. E decorar com outra. Como eu fiz. Mas. Nesse caso. Vocês podem fazer conforme quiserem. A qualidade de maçá que mais gostarem. Façam. Que vale a pena. Está uma tarte deliciosa. Supreendam as visitas. Vale a pena. Fiquem com esta receita deliciosa. Da minha tarte de maçá. Tá meus amores. Obrigado por tudo. Obrigado por estarem sempre desse lado. Compartilhem os meus vídeos. Meus queridos. Para vossos familiares e amigos. Verem as minhas receitas. Sigam a Teresa Ativa. No Instagram. TikTok. Facebook. E aqui claro. No Youtube. Tá meus amores. Obrigada a todos. Beijinhos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.